Have a nice life! Sou eu mesma, Ravena Crioli Depois de tanto tempo Voltando a fazer vlog Decidi, do nada Vou fazer vlog, e aí? Gente, não sei nem mais gravar Eu falo olhando por lá Sempre que eu tenho que olhar aqui pra vocês Essa câmera frontal Sim, porque agora é celular que É um celular que filma frontal Então é isso, hoje Vai começar Então é isso Hoje vai começar Final de semana Hoje eu vou tocar lá na treta Vou levar uns meus amigos E vai ser O começo desse final de semana Então vamos lá comigo Agora eu vou lá tomar um banhozinho Pra começar a me arrumar Um beijo Nada mole vida de drag queen Tô aqui às 10 da noite Pronto, quase Faltando uma hora e meia Pra sair de casa Pra ir pra boate E estava sem peruca Pra usar E tô tendo que o quê? Arrumar a peruca Antes de sair de casa Essa Uma das pequenas funções Da drag queen Aí agora que eu terminei De fazer a peruca 11 e pouca da noite É que eu vou me maquiar Em meia hora 20 minutos pra poder ir pra boate Pronto Meia hora depois Terminei de me maquiar Feia Feia Mas é o que tem Em meia hora Beijo Tá daqui a pouco Quando eu chegar lá na treta Have a nice night Meia noite 45 E eu saindo de casa Cadê essa luz? Ah, tá Porém Belíssima Fiz uma prendidinha aqui atrás Nessa pico que eu alisei Que tava cacheadíssima Aproveita essa luz Aqui que tá boa Agora eu tô indo lá pra treta Tocar A pele não talasse as coisas Porque hoje eu tive que refazer A pele que deu tudo errado Mas é isso Vamos curtir então Cato o olho da gata Calma que eu esqueci o quê? De mostrar o look? O lookzinho? Como é que vira na câmera da roça Você no Instagram? Ih, não vira, né? Tudo bem Eu faço assim Olha o look da gata Olha o cu Olha o cu da gata Uh, quem tem cu joga Ó Blou, 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 blou Boa noite Estamos aqui na treta Falaíba Fudocada acabou E é isso Muito legal Agora você está um pouquinho mais animada Porque já entrou o quê? Caturaba E já tô um pouco melhor O rabo aqui me deu Viu? Galera é café Tá sem bagulho aqui, hein? Daqui a pouco eu vou tocar Festa treta Como sempre muito animada Cheia de gente bonita E a gente arrasou nessa pista Deixando todo mundo com gostinho de carnaval já E a gente tá chegando Doidora Doidora E foi isso A festa hoje Pronto, gente Cheguei em casa Já tô aqui, ó Os meninos tinham comprado Pizza Aí eu tô aqui comendo E eu e meus amigos Fala, oi Fala, oi Aqui no curto lado Onde tem gente? Me julgar, não? Será que eu vou pro quarto? Eu já deito aqui Gente, ontem eu cheguei tão torta Que eu não consegui nem tirar a maquiagem Eu só apaguei Muito feia, por amor de Deus Por amor de Deus E hoje Tem mais Sem mais Hoje tem mais Ontem só foi o começo Dos agitos No final de semana Hoje tem Ah, eu esqueço pra onde olhar Ficou olhando pra lá Pra mim Mas tem que olhar pra aqui Hoje tem carna drag No teatro rival Tô animada Pra ver o look Que eu vou usar hoje Que eu vou ficar de door Pra ser DJ Vai ter concurso De fantasia Vai ser bapho Boa noite Gente, olha isso Nubia Pinheiro E aí Nubia Como é que tá o carna drag? Chega aqui no carna drag Começando Galera Que joar na porta Lá dentro Nubia Como é que tá? Gente, maravilhosa E esse foi o carna drag Eu estava com esse look Belíssimo Da minha amiga Nubia Pinheiro Recebi presenças Ilustres De alguns amigas E ainda teve Beti na foto estúdio Que já que eu não filmei Bastante Quando saí as fotos Eu posto no meu Instagram E essa foi só Uma pequena volta Do vlog Semana que vem Tem todas as confusões De carnaval Então aguarde Confir que o vlog Do povo está de volta Tchau